fala galerinha do youtube cp aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e galera eu tava dando uma fuçada no youtube na internet e vi uns caras postando umas coisas sobre uma planta alucinagem alucinógena e achei super legal cara muito bom muito bacana mesmo e eu não poderia deixar deixar de trazer aqui pro canal né galera é o seguinte é essa planta você come ela e você fica doidão e você se transforma num animal é então eu recomendo você salvar né você vem em options do celular aqui ó e em salvar rápido aqui você salva porque se essa planta é o seguinte cada vez que você come ela ela não volta mais então você salvando você pode repetir novamente quantas vezes você quiser né então cada vez que você come ela você vira um animal diferente eu não quero ficar voltando eu vou comer só uma vez eu tô querendo trazer todas as localizações dessas plantas pra mostrar pra vocês os animais que a gente vira tá é são 27 se eu não me engano e essa aqui é a primeira então vou mostrar aqui pra vocês onde que fica tá a primeira localização da planta é aqui é nesse ponto aqui ó o mapa aberto né eu não consegui abrir o mapa todo é tá aqui ó tá bom tem essa estrada aqui você vê esse ponto aqui tem um tipo um campo de beisebol é aqui tá bom e aí você vai vir atrás dessa cerquinha aqui ó e aí você vai vir atrás dessa cerquinha aqui ó mostrar pra vocês atrás dessa cerquinha tá tem um matinho aqui e vocês vão consumir a planta aqui ó beleza é comportamento tá vamos ver que que a gente vai virar o que é isso galera viramos um bichão meu deus do céu anda todo estiloso em tem visão de primeiro pessoa não não muda né nossa senhora um bichano todo estiloso né galera caramba é beleza é e ele corre ó vamos ver se ele olha olha ele coça que mais você faz bichano coça legal demais né galera então aí nós nos transformamos nesse bichano aqui vamos dar uma parceragem rapidinho aqui do que ver que que ele pode fazer bichano Beleza, né galera? Chique demais Vamos ver se ele ataca as pessoas Vamos lá, bichaminho Corre, bichano Legal demais, galera E eu acho que pra você desfazer Acho que é um tempo, né? Parece que quando você morre também Morreu Mata, bichano Não morre nem a pau Agora ele morreu Nossa Nossa senhora, o gato é imortal, galera Vocês não tem noção Nossa, o gato é imortal Meu Deus do céu É galera, acho que ele não vai morrer não Vamos tentar pegar o outro bicho lá Eu vou carregar o jogo aqui e já volto Voltei aqui, galera Vamos tentar transformar ele em outro bicho aqui É, o gato é muito legal Ele é imortal, vocês viram, né? O gato não morre de jeito nenhum Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui mais Compartimento de um tomático Já contém automaticamente chope Só deseja subscrever A acertação Ah, pode subscrever Vamos ver o que a gente vai virar agora, hein? Ah, pode subscrever Espere um minuto, o que é isso? Ah, não, não, mano Eu tenho um dedo? For real? Man, eu nunca tive nenhum dedo antes E eu tenho um fio? Ah, mano, essa coisa fica estranha, mano Real estranha, espera Espere um minuto Eu parece que eu quero comer alguns vegetais, mano Gente, eu amo vegetais Não agora Agora eu amo esses bichos Virei uma priá, galera A priazinha corre bem, hein? Acosta também as orelhinhas Será que a priazinha também é imortal? Vamos dar uma olhada Pula 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 Pula, filha Percebe-se que ela não pula Nossa, galera A priazinha só deu um berrinho Olha o rabinho dele Nossa, galera Muito show Muito show mesmo Pois é, galera Eu vou ficar por aqui nesse vídeo O vídeo já ficou um pouco longo demais Eu vou tentar trazer uma localização por vídeo Pra não ficar muito pesado Pra mostrar mais em detalhes Nessa daqui mesmo Você pode transformar pra cachorro Gato, como vocês viram Aprear, né? Acho que rato também Então, testa aí Depois vocês comentam aí no vídeo O que vocês acharam Pois é, muito obrigado Se inscreveu no canal Dê o seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo E fui, galera